Essa é a modelo que é o Abate, e ela tá ao vivo agora no Câmera Privé. Vai lá bater um papo bem quente com ela, e use o nosso cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Mas e o maior? Você não falou o maior. Eu acho que foi. 23 mesmo? É. Eu acho que sim, não... Foi? Eu acho que foi. E foi lá? Não. Não, não, não. Tá. Quanto tempo de rally rola tem que ser no mínimo? Menos que isso não dá pra você. Olha, pra mim, uns 40 minutos, eu acho que... Meu Deus. Não, mas... 40 minutos. Cara, você é foda? Eu te valorizo, cara. Eu e ele, a gente fica 4 horas transando, a gente vai deitar... Eu não quero acreditar nisso. É todos os dias, não precisa. Mas todos os dias. Ele tem a namorada, no final de semana a gente fica, eu fico com o meu namorado. Sim. Em casa mesmo. Mas a gente fica com os namorados e tal. Então, no final de semana a gente não dorme junto e tal. A gente fica junto, mas não dorme junto. Aí, quando chega segunda-feira, eu já tô surtada, louca de saudades. A gente vai deitar, tipo, meia-noite. 11h30, meia-noite. E a gente começa. E a gente para de transar 4 horas. É, por aí. Cara, eu sou muito ruim. Quando eu ouço um negócio desse, eu falo, cara, eu não sei fazer nada. Mas tá, eu também acho que uma bem dada, rapidinha, também vale. Me dá inveja, não vou mentir. Chegou a conclusão que eu, eu já cheguei a conclusão que eu sou doente. Mas que doença boa, hein? O meu... Sim, ele não dorme. Sério? Porque, é, porque... É, o foda é não dormir e nem tem isso, né? Tem eu, e depois tem a namorada que chega em casa também com saudades. E aí, o que ele vai fazer? E a namorada dele tem 21 anos. Que problema ruim, hein? Então, ela tá no gás, né? Quer trocar? Vamos trocar de problema? Me fala uma coisa. Oral. Você prefere fazer ou prefere receber? Ah, o 69. 69? É, todo mundo ali trabalhando. Não, mas você tem que escolher. Vai, escolher. Se tivesse que escolher. Não tem opção do 69. Eu amo fazer. Eu amo fazer. Gosto de fazer. Prefere. A mulher, ela se doa mais mesmo. Gosto muito de fazer. E como é que é? O seu oral é? Até porque... Ah, eles gostam muito. A galera, a galera adora. Gosta muito? Gosta muito. Muito bom. Ele... Não sei se você pode falar, mas qual a característica do seu... Da sua mamada? Todo mundo diz que é muito macio, que eu tenho uma boca muito macia. É? Eu tô certificando. É o meu verificador aqui. E essa mão é com a mão e com a boca, gente. Ah, é? Sim, também. É isso. Aí é o que eu quero. Tem uma habilidade, né? Coordenação motora. Poucas têm essa habilidade, hein? Coordenação motora tá em dia. Legal. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente está. Amém.